Vamos direto agora à primeira turma do STF, onde você acompanha a audiência sobre campo eletromagnético. A respeito das colocações trazidas pelos expositores, daí porque nós não teremos esse debate, teremos a possibilidade de perguntas por parte da mesa, evidentemente, mas estarão sempre as partes com o protocolo aberto, inclusive com o e-mail da audiência pública aberta para encaminhar os pontos de vista referentes às exposições feitas aqui por cada qual dos técnicos que falarão. Por isso, nós passaremos, então, a palavra ao subprocurador-geral da República. O Ministério Público, neste processo, não é parte, atua como fiscal da lei, e após a oitiva do Ministério Público nesta abertura, irenciaremos os nossos trabalhos pela sequência que as senhoras e os senhores já tiveram acesso por parte do cerimonial. Passa a palavra, então, ao doutor Mário José Guizzi. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Dias Toffoli. Antes de mais nada, o Ministério Público sempre homenageia essas iniciativas em que questões em que são reconhecidas de repercussão geral são trazidas para a discussão, enfim, da sociedade, para maior instrução do conteúdo, para, enfim, também informar a sociedade sobre o tema, a relevância do tema que está sendo debatido. Nesse caso específico, em que essa audiência pública iniciou-se a partir de um recurso da Eletropaulo, metropolitana, e, enfim, e, de outro lado, a Sociedade Amigos do Bairro City Boa Sava, o que mostra, enfim, a distância que existe, senhor ministro, entre um lado, uma parte, aqui, a Eletropaulo, agora também agregada pelo setor energético do país e que, diga-se de passagem, inclusive apoiado pela Advocacia Geral da União, e, portanto, juridicamente e economicamente muito forte, e, do outro lado, a Sociedade Amigos do Bairro City de Boa Sava. Portanto, nós vemos aí uma tremenda, uma abissal diferença de capacidade, enfim, de se apresentar e de defender os interesses, de um lado, os interesses econômicos dos empreendedores, e, de outro lado, a sociedade civil, a sociedade representada ou não representada por aqueles que estão nas favelas onde passam os cabos, para aqueles que estão, as escolas, que sequer, muitas vezes, estão conhecendo hoje de que existe essa audiência pública e que nós estamos tratando de um tema que vai afetar diretamente a vida e a saúde dessas pessoas. Portanto, essa é uma preocupação do Ministério Público, Excelência, e que mostra que, nesses casos, enfim, há necessidade de inversão do ônus da prova. Aqui, esse recurso e essa abertura da instrução probatória parte da perspectiva de que quem tem que provar que não faz mal à saúde são os empreendedores. Não é a sociedade civil que vai mostrar aqui que está sendo prejudicada a saúde. Na verdade, a prova aqui, diante dessa configuração, que, inclusive, é reconhecida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, pelos próprios princípios constitucionais, que asseguram, quando há uma diferença, uma distância nas condições das partes, que há necessidade de inversão do ônus da prova. Portanto, com essas considerações iniciais, e como se trata exatamente de um direito fundamental ao meio ambiente que está, daquelas pessoas, enfim, atingidas, portanto, nós temos que verificar ou encaminhar, ou trilhar por essa perspectiva da responsabilidade daqueles que estão, dos empreendedores, para demonstrar que, de fato, não existe risco nenhum à população. Obrigado. Agradeço ao doutor José Mário Guizzi.